Teus olhos na noite Tua casa, enfim A lua rosa O avesso do mar Tua verdade Faz parte de mim As flores, teu corpo Desejo carnal Amores, o fogo Vermelho, o carminho Em cada caminho Uma luz, um final Em cada mentira Um pouco do fim A noite De cê Um mar Sem fim Me lá A teu caminho A noite Um mar Sem fim Me lá Amor A teu caminho Em cada Um... É a nice Uma heure Um... Essa direce Tenta Tira Rese. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto